As décadas de 1960 e 1970 viram uma série de mudanças importantes na música popular americana, incluindo o desenvolvimento de uma série de nove estilos como o heavy metal, o punk, o sol e o hip hop. A CIDADE NO BRASIL 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 Embora esses estilos não fossem mainstream, eles foram gravados comercialmente e portanto são exemplos da música popular em oposição à música folclórica ou clássica. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.